Henrique, que podes pôr a skin lendária, sabes disso? Sim. Agora já não podes. Tens skin lendária para a Watson? Sim. Só tu é que não tens skins lendárias, percebe isso? Chora. Quero que chores muito, muito, mas mesmo muito, 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 muito... Entropia é a ordem natural do universo. Eu simplesmente catalyze o processo. Todos os cumbagos estão prontos para morrer. Minha equipe é minha família. Muita vez a uma... 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 Eu sei toda a minha família. Para mais mais eu estou a me dar uma... É isso tudo o que eu desenho é? É isso tudo mais que eu quero mostrar... Você tem uma equipe? Ah, amanhã, acorda às 6 da manhã. Vem a jogar. É a essa hora ainda temos nós a jogar. Olha, não sei se... se calhar... já tivemos Henrique, se calhar... Não, acho que tanto também não. Mas se não foi isso... Tem umas quatro assim ficam. Ah, sim. Se não foi isso... Ah, aqui está sempre o body shield azul... Ainda se calhar de uma praula. Ei, eu tenho uma perda de 20-30. Foda-se, já abri duas canas, não vejo árvore. Ah, a terceira vez. Olha, eu não te queria dizer nada, Rodrigo. Henrique, precisas de ajuda? Não. Pronto. Ah, tinha ele a praula, era bem passiva. Lá vem. Olha, 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 olha. O quê? Derrubei. Muito bem. Matei-o. Henrique, olha para dentro. Estou só a ver que armas já que ele tinha. Foda-se, não tenho shield. Ok Henrique, vou te ressuscitar. Então Henrique, tudo bem? Como está? Como está a vida? Bem. Boa, isso é sempre bom. Tudo bem? Tudo bem? Bem, vamos para o abrigo. Ah, tu precisas de shield? Vai que eu tenho shield. Tens aqui o medikit. E tens aqui, um, dois, três shield. Obrigado. Ainda bem que cuida de ti. Rodrigo, nós vamos para o abrigo. Eu estou aí também. Eu estou a apontar para a porta. Enrique, cura-te, cura-te, Enrique, cura-te. Isso, cura-te. Nós deixamos o Rodrigueira à frente. Vai à frente. Sim, mas calma, calma, é longe, é longe, calma. Hum, não me parecia um poder. Sim, mas não foi muito longe também, é verdade. Não teve aqui ninguém. Entra, podem entrar. Ou será que é isso que eles querem, que tu penses? Hummm. Ah, eu queria acertar na missão. É lá. Mas quem é que manda aqui? Eu vou apanhar a tua Lissetar. Ah é. Queres balas? Tem que aparecer para tu Lissetar no fim. Que engraçado. Balas, para Lissetar sim. Não tenho. Está aqui. Olha, 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 olha. Aqui tem ouvido alguém. Vamos voltar. Temer. Mewge. Tá bom, Mewge. Eles já afugentamos. Ah, são de cara melhor. Eles continuam aqui. Vá, eles têm que passar por aqui. Fecha a porta. Ah, mas venham para trás. Recuem. Partiu o shield ou a coisa. Partiu o shield ou outro. Vai, 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 para cima. Eu vi. Eu vi. Derrubei um. Vai, miúdos. Ah, eu eliminei outro. O que foi? Não, 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 não. Minha mira. Select fire. Ah, eu preciso de balas. Não tenho balas. Também eu, olha. Olha essas mesmo, tudo disto. Eu tenho balas. Vamos para a safe. Então, se quiseres me dar as tuas, é que eu só tenho armas dessas. Ande, Henrique. Não tem mais nada lá. Ande. Henrique. Sim? Ande. A Espanha, não tem nada. Olha, Henrique. Yeah. Quais me dar as balas, ou não? Balas que... Laranjas. Eu não tenho. Esquece. Ah, tu me esquece. Eu não tenho balas, Rodrigo. Não vale a pena ir nos meterem a empurrada. Ok. Vamos lá para trás. Vê lá se aí há balas laranjas, Henrique. Ande. Queres balas laranjas? Ah, tu vai pedir um bocado, Rodrigo. Não é por nada. É pá, mas... Aborreci a mudar-te. Ah, já está melhor. Eu também aprecio. Mas susteja por aula. Agora sou um banco. Olha, Henrique, cura-te. Cura-te. Cura-te, Henrique. Se calhar era... Também era... Eu já tinha pedido. Que pedida tinhas? Já, safe é para aqui. Não vale a pena estar aí e meter-me para ali. Vamos ali ao fosso. É fosso que se chama, já. Não, para aqui. Há que estar aqui um churro roxo. Ah, ok. Já ouvi passos. Voltar para trás. Espera. Já, já, já. Está ali um gajo a aterrar para ali. Bora, bora, bora. Vamos para o fosso. Vamos aqui. Os primeiros aqui... Os primeiros aqui... Olha, cá ali balas de laranja. Ah, eu quero. Espetacular, Rodrigo. Assim gosto. Espetacular. Assim pode-se dizer que estás a fazer um bom trabalho. Preciso de um cano estabilizador. Até como é que estamos em quilos? Eu tenho duas. O Henrique tem duas. Tens quantas, Rodrigo? Uma. E está aqui um defunto. Um defunto? Uma caixa de louco. Um defunto. 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 Exato. É lá. Percebeste ali escondidinho, assim se via para aqui alguém... Olha, olha, olha. Rodrigo, Lucas, tirar a ciência fixa. Pronto, assim estás logo nas vistas. Então, mas se passarem por aí, eu vou saber. Não te prega. Não te prega. Eu já tenho, não é retorgente eu? Não, cara. Essa aí? Sim, sim, sim. Estes gajos que passaram aqui limparam tudo. Estás claros? Estás caminhados? É quem é mesmo? É uma relação como tu. Deixaste um bodyshilo azul lá um bocado para trás. A roxo. Eu? Ah, eu te roubei um robô. Tu podias ter ficado com o bodyshilo e deixá-me simplesmente dar. Eu acho que já esteve aqui gajos. É, já está ali aquilo, velho. Assim vamos já. Vamos ali. Vamos para ali. Vamos para ali. Vamos para uma casa daquelas que dizes. É preciso de balas brancas. Como o Henrique gosta, fazemos um spot ali. O que é aí? Um spot. Uau. Está aqui o meu zipline. Não. Ah, o Henrique. Olha. Uau. Que tipo de prostituição é esta? Não sei. Eu só sei que vou pôr aqui um... Estão todos parados? É. Ah, 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 estão gajos ali. É sério? Henrique, vamos lutear aqui estas casas no instante e bora fazer um spot. Rodrigues, tu estás a esperar, não? Ah, ah, ah. Nossa, estou a reapostar. Toma, cabrão. Tens sniper. 66-1. Tentinello. Pelo que dos sons, parece. Bora para a outra casa, a outra casa é melhor. Esta casa. E-106, outra vez. Onde é que eles estão? Ah, bem. Adoro cargar. Aqui também tem R-301, também serve para isto. Eles estão escondidos ali. Estão naquelas casas. Ah, deixa eu procurar. Olha, olha, estou-me a disparar dali. Eu não consigo lutar com a outra casa. Ih, acertei-lhe bem, acertei-lhe bem. Onde é que é? Que é peixe porra cá. Deixar-te-lhe a buscar. Ah, esta mira não presta. Tem que ir buscar outro. Está ali outro. Onde é que é o outro? Ali? Ah, um está por trás daquele carro. Ah, um está por trás daquele carro. Aham. Olha ali o Gibraltar. 3, 2, 1 e 3. 22. Onde é que eu perigo o Gibraltar? Estou-lhe a acertar. Estou-lhe a acertar com o Gibraltar. 60. Então eu não caí, mas a outra vez está a soro, ele deve ir dar res e borruchar-te. Não, 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 ele juntou a dar res. Ah, ok. Ok, agora... Ah, ele juntou a dar res. Se calhar agora já estão. Por que é que não fechamos? São só dois, juntar a soro. Ah, bora. Realmente. Um tem um body shield roxo é bom para vocês. Vou violá-los, não importa. Ok, ok. Vou pela direita, vocês vão pela esquerda, eles estão mirados em mim. Vou fazer a técnica da pilinha cortadora de campo. I'm coming! Fiz mal assist. Está mais lá já achou. Apanha o shield, apanha o shield, está aqui o body shield. Apanha o Henrique. Boa, bom lute. Um 5 de este é sempre bom. Pronto. Bora para lá outra vez. Oi, está aqui um gajo no balão. Ah, eu vou seguir-te para ele. Ah, ok. Eu disse, está aqui um gajo no balão. Eles são mais que um. Não saiba só. Está à vida. Eles são aqui em baixo. O que? Acho que estão aqui em cima, estão aqui em cima. Ok, um. Eu estou a soro. É um caos aqui em cima. Ok, já estou a vê-lo. Tem um sniper. Olhei, miseravelmente. Ok, eu vou ir. Matei, 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 calma. Muito bem, equipa. Fui por trás dele. Obrigado, obrigado, obrigado. Terrébihan, gostei do Terrébihan. Tenho de me curar. Vai lá a minha vida. Então, 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 marca. Calma, só faltam dois times, Rodrigo. Rodrigo, foge, 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 foge. Nós preferimos que eles morram. Bora lá para a nossa casa. Ok, ok. Eu sei qual é a casa em que vai fechar. Sabes? Sei, calma aí. É onde está a cair o drop agora, mais ou menos. É, é, é nesta, acho eu, se não me engano, uma coisa assim. Eu se fô lá para o pé, dico. É onde está, fiz o drop. Ui, estou-me a disparar. Dali. Eu não consigo lutar ao lado. Obrigado, hein. Eu tenho um R301. Rodrigo, Rodrigo. Não disparem, não disparem, não disparem. O outro time vai ir a uma porrada com eles. Vocês têm que querer não? Não disparem, o que é que o Rodrigo faz? Então, se eu consigo acertar, eles estão parados. Mas o outro time vai andar à porrada com eles. Nessa altura, nós puxamos. Falta uma time e eles, Rodrigo. Não, mas tem sniper, eu não vou pegar ninguém. Eu estou a levar dano. Eu vou descer também, vou lá levar. Ai, eu estou a estar até bem para mim. What the fuck? É, não é? Tipo na guerra. E nós? Ah, estou a estar até bem. Nós não, tu. Ui, estou-me a disparar. Ai, pronto. Nós ainda estou a esperar para cá. Deixa eu estar. Deixa eu estar, pão. Já nem dei nada. Ai, eu vou dar uma porrada. Ai, eu acho uma dead shot. Ai, eu sei que se deres 72, é normal. Tenhas dado a dead shot. É lá. É lá. Mas agora alguém está-te a dar. A dead shot. É o hall. Ai, eu já vi. 71. Ainda consigo lutar daqui. Eu também não estou a conseguir vê-los. Olha, está ali outro ali em cima. É o gajo do outro item. Eles vão começar... Eles vão começar a porrada, Rodrigo. Eles são todos Açores já. 63. Rodrigo, eles estão a se recarregar, não sei se sabes. Mas pronto. Continua. Eles devolvão e ficam sem recursos. Olha, temos o shield. Sabemos. Estamos já aqui. Querem ir já andando para a safe? Ei, por isso estamos, filha da puta. Ok, pronto. Já acabou o enganamento. Rodrigo. Bora, Rodrigo. Vamos só pegar o shield. Olha, eles estão a porrada. Bora, 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 bora. É agora. Vamos, Fenners. É a nossa altura de agir. É a nossa primeira linha, Lucas. Talvez. O quê? Nunca tem mais. Não, eu não. A sério? Yup. Atá, mas atá. Lucas, vou atrás de ti. Estou ali, estou ali, estou ali. Bora, bora, bora. Estou a dar dano. Olha, tenho uma devotion. Olha, tenho uma devotion. É isso? Ok, vamos. Aí, eu... Tau. Knock. Tau. Onde? Vem lá atrás. Tau. Tau. Eu acho que esta última kill não foi minha. Mas eu dei-lhe todo o dano. Muito bem. Foi tua. Ai, eu dei-lhe todo o dano. Mas pronto, está bem. A primeira, Rodrigo. A primeira. Mas quem é que vai dar aqui? Não parecem as coisas do Rodrigo. Olha, foi tudo uma boa partida. Só gostava de ter feito mais uma kill e tinha sido tudo equilibrado. O Rodrigo fez 5 kills, 1.300 de dano e sobreviveu ao mesmo tempo que nós. Eu fiz uma reanimação. Quem é que eu reanimei? Não foi eu. Foi eu. Lá no início. Não lembro da partida. Ah, mas foi. Mas foi uma partida fixe. Não me lembro. Juro, não me lembro. Foi uma partida tranquila. Cheia de arsão. É engraçado. É engraçado. É engraçado.